Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lengene e hoje eu vou rapidamente aqui conversar sobre um assunto que eu achei muito interessante, que a Bruna Marquezine falou sobre relacionamentos, que é, ela não se arrepende de ter se relacionado com os amores aí do passado, mas ela se arrepende em ter insistido em alguns casos, né? Então ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então, bora comigo que eu vou mostrar. Em um vídeo feito para o canal da Gio, né, que está de licença maternidade, a atriz Bruna Marquezine falou que não se arrepende de ter vivido aí as histórias de amor que viveu, mas se arrepende sim de ter insistido em alguns amores, né? Porque muitas vezes ela acabava se esforçando, pensando que a pessoa talvez mudaria e depois viu que não era bem isso. E essa reflexão é importante para a gente, né? Quando a gente deve parar de insistir em relacionamento, né? Em primeiro lugar, é importante a gente ter a ciência de que a gente não vai mudar o outro. Por mais que a gente queira, o outro só vai mudar quando ele quiser mudar, né? É importante a gente ter isso bem claro, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, ele vai mudar com o tempo, ele vai ver o quanto eu sou especial, o quanto eu estou me esforçando para isso dar certo. Não pense assim, porque não é assim que funciona. As pessoas, elas só mudam quando elas querem mudar. Por mais que você se esforce, faça tudo e seja a namorada mais especial, a melhor namorada do mundo. O cara só vai mudar quando ele quiser mudar. Eu sei que é difícil, mas é a realidade. Eu preciso corroborar e falar várias vezes aqui, porque tem gente que é difícil entrar essa informação na cabecinha. E tem muita gente que acaba insistindo porque preferem estar em uma relação ruim do que estar sozinhas, o que é um erro terrível, né? É bem melhor você estar sozinha e feliz do que estar com uma pessoa que não te faz feliz, você já também não está fazendo mais ela feliz, enfim. Apenas por um egoísmo, por um medo de ficar sozinho ou sozinha. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa não é a solidão, e sim a solidão a dois, né? Que é bem pior. Então, se você tem esse receio de ficar sozinha é porque você precisa investir em autodesenvolvimento, você precisa cuidar de você mesma, você precisa ser feliz sozinha primeiro para depois estar com o outro, para que essa felicidade seja compartilhada. E não que você dependa do outro para ser feliz. Você não pode ser dependente emocional do outro, isso vai gerar muita frustração. As escolhas mais difíceis que a gente vai fazer na vida são as que tem maior risco. Geralmente envolve aí relacionamento, mas a gente precisa ter força e coragem para fazer a coisa certa. O mais importante é você sempre se questionar se isso que você está fazendo para manter o relacionamento, para insistir nesse relacionamento, está te fazendo de fato feliz. Você está realmente feliz? Então continue. Caso contrário, reflita sobre o assunto. E se você sente que você já fez de tudo e nada muda, é hora de tomar uma decisão. Desistir da pessoa amada muitas vezes requer força e coragem. E desistir não é o fim de tudo, pode ser o recomeço de uma vida diferente tanto para você quanto para o outro. Então pense bem como que andam aí os seus relacionamentos, porque a vida é muito curta. A gente está aqui para ser feliz, para fazer o outro feliz, para viver o melhor que a vida pode nos proporcionar. E você de casa, o que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu só falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique que você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!